Muito boa tarde amigos da TV Vargem, estou aqui em frente da delegacia de polícia de Vargem Grande do Sul, estou aqui com a equipe da GCM, estou aqui da sua esquerda para a direita, GCM Mello, sub-inspetor Charles ao meio e aqui aponta o GCM Gelabete e a GCM na data de hoje localizou em uma motocicleta, e eu vou perguntar aqui para o sub-inspetor qual foi a ocorrência de hoje, boa tarde sub-inspetor. Boa tarde para mim, boa tarde para o Vargem, na data de hoje a equipe realizava o patrulhamento no bairro Jardim Dolores, quando avistamos uma motocicleta que batia com as características de uma moto que estaria aí com dois indivíduos fazendo roubo em estabelecimento da cidade. De pronto fomos até a motocicleta, verificado o emplacamento aí, batia com as características da moto, e essa motocicleta foi apreendida com apoio da Polícia Civil, foram feitas dirigências no bar, mas ninguém foi localizado. Agora vai e segue em investigação? Exato, agora a Polícia Civil segue com as investigações. Certinho, então. Parabéns mais uma vez aí, a GCM sempre atuante aqui em Vargem Grande do Sul, e qualquer denúncia, 153, né, sub-inspetor? 153. Muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez aí. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus aí. Até mais.